Olá, pessoal! Olha só! E hoje nós vamos falar de mais seis itens incríveis para vocês terem em casa ou na cozinha. Confere o vídeo! Ó, o nosso primeiro item, hein? Tábuas de carne. Gente, tábuas de carne para cortar verdura, para apoiar, para poder vocês fazerem qualquer corte, né? Todos os tamanhos. E o que é legal aqui? É que você tenha uma tábua para carne e uma para verdura, né? Olha, tem aqui, ó, vários tamanhos. Olha que linda essa, olha só! Segundo item, gente, amassador de alho. Gente, quem nunca, né? Quem nunca sofreu ficar ali amassando o alho ali no socador? Então, esse aqui é super prático. Colocou aqui o alho, ó, amassou, fechou ele e já amassou o alho. Olha que legal! Já vai ir direto na panela, gente. Muito prático. Ah, esse aqui é um item que eu gosto muito. Porta-talher. Olha que lindo esse. Esse aqui você pode colocar cada talher em algo, ó. Que pode ser o garfo, a faca, colher de sobremesa, as colheres de sopa. Aqui é um para você colocar... Olha o tamanho dele. Dá para você colocar todos eles, ó. E para que que é o porta-talher, Danela? É modelo de servir americano, né? Você vai colocar ali, você vai se servir, né? Você não vai fazer mesa posta, você vai se servir num churrasco. É legal você colocar. Você já coloca ali e a pessoa já pega o talher. Porta-colher. Gente, o que que é isso aqui? Você tá ali, né? Preparando o alimento. Você não tem onde colocar a colher. Às vezes você pega um prato de sobremesa, um pratinho para colocar ali a colher. O que que você faz? Coloca aqui, ó, o descanso para a colher. Coloca a colher aqui. Olha que bonitinho, gente. Ainda fica bonito. Nosso quinto item. Tem pipoqueira de vidro para micro-ondas. Gente, super prático. Três minutos, fica pronta a pipoca, ó. E ele vem com esse furinho que você coloca a pipoca aqui. E ele vem com esse furinho para você colocar a manteiga. Enquanto a pipoca está estourando, a manteiga tá derretendo e caindo na pipoca. Olha que legal. E nosso sexto item, gente, o mop, né? Esse mop de spray. Por que, Daniela? Porque ele é o seguinte. Muito prático. Além dele limpar os pisos, você vai também limpar os azulejos, as paredes. Você vai borrifar o produto e pode limpar a parede. Onde você não alcança, você vai lá e limpa. Também para quê? Para parede de banheiro, gente. Super prático. Vai na limpa rapidinho. E aí, gente? Me fala aí, o que vocês acharam desses produtos aí, hein? Ó, e na Novo Mundo é o seguinte. Tá na loja, tá no site, tá no app e no Televendas. E aí, você sabia? E aí, você sabia? E aí, você sabia? Obrigado.